Pedro Ernesto de Nardim Boa tarde, uma hora cinco minutos, você já está ouvindo o Sala de Redação desta segunda-feira, a hora certa de Excélsior, Rod Excélsior, Rod Pirelli e Pag Rodando. Temperatura que é da cooperativa Santa Clara, mais de cem anos da mesa 12 gaúchos, 21 graus nesse momento, a temperatura em Porto Alegre. Produtos Rimo, qualidade comprovada, promoção volta para casa, Tomeireiro, 250 mega ofertas que valem bônus e desconto para a próxima compra, aproveite. Zafari Bourbon, economizar e comprar bem, Ruder, 40 anos de inteligência e Carhouse Toyota, incomparável. A pesquisa interativa do programa, ela pergunta quem encontrará o adversário mais difícil nas quartas de final, o Inter, sábado contra o Cruzeiro, ou o Grêmio e domingo contra o Juventude, no rádio gaúcha.com.br, patrocínio residencial Dovilha, Beira do Mar e Capão da Canoa, últimas unidades, nasale.com.br. Paulo Santana. A pergunta da interativa é a mesma que eu iria fazer para todos aqui agora. Quem é o adversário mais temível na próxima fase do gauchão? E qual é a tua avaliação? Cruzeiro contra o Inter ou Juventude contra o Grêmio? Minha avaliação é de que são adversários parelhos, com a circunstância de que o Grêmio terçará forças contra o seu ex-treinador, Roger. Que certamente será uma pessoa muito motivada, né? Afinal, quem é que é mais difícil? O Inter que pega o Cruzeiro ou o Grêmio que pega o Juventude? Eu acho que é o Juventude. Eu acho que é o Juventude. Nos últimos tempos, inverteu-se aí uma... A torcida colorada vivia lamentando que o Juventude era filial do Grêmio. Ambos os jogos são em Porto Alegre. Os dois são aqui. O do Inter sábado e o do Grêmio domingo, todos 16 horas. A torcida do Inter vivia brigando que o Juventude é boinha para o Grêmio, que o Grêmio ganha, porque o Juventude entra. Pois nos últimos tempos, o Juventude tem sido a toca do Grêmio. Tem sido a toca do Grêmio, tem ganhado do Grêmio sistematicamente. E está em ascensão. Eu acho o Juventude mais tradição, mais cabeça, acho mais complicado. Mas mais complicado, como disse o Santana, como lembrou o Santana, jogo na arena, jogo no Beira-Rio. Aí eu acho que não, os dois, a dupla passa sem muito problema. É difícil, né, Guerrinha e Grêmio e Inter tropeçarem nisso, né? Ah, eu acho que sim, acho que sim. Essa primeira fase provou o seguinte, Pedro. Quantas vezes a dupla jogou com times reservas e ela sobrou na competição, né? Ela se classificou com o pé nas costas. Eu estou achando que não vai ser o Cruzeiro, Pedro. Essa fase se decide. Estou achando que vai ser o Passo Fundo. Essa fase se decide nos fênaltis depois de 90 minutos? Ah, não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas isso que o Guerrinha está trazendo é importante. O Pastel, que é o advogado do Inter, ele também do Passo Fundo nesse caso. Ele está entrando hoje com efeito suspensivo para trazer o Passo Fundo de volta ao campeonato para que ele, e não o Cruzeiro, seja adversário do Inter no próximo sábado. E o julgamento do TJD, o pleno, está marcado para quinta-feira. Deixa eu dizer assim, Pedro, ele entrou com recurso contra a decisão de primeira instância. Eu ouvi a entrevista do doutor Rogério Pasto, que é um advogado muitíssimo competente, e ele entrou com recurso contra a decisão de primeira instância, que tirou os pontos do Passo Fundo. À medida que ele interpõe o recurso, dentro do recurso, ele pede ao presidente do tribunal que conceda o efeito suspensivo àquela decisão anterior para que se mantenha vigendo a situação anterior à decisão de primeira instância. Ou seja, o Passo Fundo recebe os pontos de volta e se classifica. E se concedendo esse efeito suspensivo, volta à situação anterior, o Passo Fundo permanece com os pontos que tinha e segue disputando o campeonato. E o Cruzeiro cai fora. Não, o efeito suspensivo até julgamento em segunda instância. Esse julgamento em segunda instância, como disse o Pedro, está previsto para quinta-feira. Então não há prejuízo, até me imagino eu, se não tiver nada no meio-jogo na quarta-feira, parece que não. Não há prejuízo da concessão do efeito suspensivo. Se o Passo Fundo ganha a questão, o Cruzeiro cai fora do campeonato? Eu não sei se o Cruzeiro cai fora, eu sei que o Passo Fundo entra. Cai fora, porque ambos terminaram com 17 pontos e o Passo Fundo é uma vitória a mais. Terminaria com 17. Isso, terminaram com 17 pontos. Mas o problema não se resolve na quinta-feira. O Passo Fundo é 19. Mas não se resolve na quinta-feira o problema. Não, o problema não se resolve na quinta-feira. Não, você resolve que a parte que perder recorre ao STJD. O Cruzeiro entraria como terceiro interessado em isso? Mas fica vigendo a última decisão, salvo com a concessão de efeito suspensivo. Sai o jogo, sai o jogo do Cruzeiro. Não, quinta-feira tem julgamento. O Cruzeiro hoje entra com efeito suspensivo. O Passo Fundo entra e ganha. Vamos admitir que ganha. Quinta-feira tem um julgamento. O que ganhar quinta-feira joga sábado. Salvo numa interposição de recurso de quem perder. Eliminar com a juiz Platão. Não, no recurso de quem perder. E dentro desse recurso, pleitear também um efeito suspensivo. Pedro, como é que é o nome juridicamente que tu pede para não tomar nenhuma decisão porque pode gerar um prejuízo imediato e tal? Sim, a concessão do efeito suspensivo. Ou tutela antecipada. Isso, aí na quinta-feira mesmo eu entro com esse tipo de negócio no STJD. Para te pedir efeito suspensivo de uma decisão, tu tem que recorrer da decisão. À medida que o recurso está interposto, dentro daquele recurso tu pede a concessão do efeito suspensivo. Aí o presidente do tribunal concede ou não o efeito suspensivo. Isso vai para o STJD, por isso que eu digo não. Ah, com certeza vai. Não vai, não decide quinta-feira. Sim, mas não tem jogo sábado. Não, até pode ter. Vai ter jogo sábado sim, Pedro. Quem contra quem? O Inter é o que joga. Isso é que nós não sabemos. Quem contra quem. Ah, mas vem cá, mas se quem perder vai recorrer para o STJD, o negócio não terminou. Mas se quem perder, olha aqui, Pedro. Se quem perder, recorrer para o STJD e não tiver o efeito suspensivo concedido, vige a decisão da segunda instância. Dá para dizer que melou o golchão? Eu acho que sim, Santana. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Melou. Eu estava ouvindo agora ao meio-dia o doutor Rogério, aqui no programa do Benfica, São muitos argumentos. É. Bah, é um punho. Argumentos a favor de quem? Eu passo fundo. Eu passo fundo. Primeiro lugar, o Pelotas, quando fez a denúncia, teria que pagar 4 mil reais. Não pagou. Não pagou. Segundo lugar, o Aimoré teria que ter feito a denúncia em três dias. Fez em 16. 16. Terceiro lugar, isso nós sabemos também, o jogador poderia atuar desde que a quarta rodada não fosse completada. E ele atuou antes de fechar totalmente a quarta rodada, porque um jogo da segunda rodada foi adiado muito tempo depois da quarta rodada. Então são argumentos fortes. O quarto argumento, a federação teria que ter notificado, segundo o doutor Pasto, ao clube de que o jogador estava mal inscrito. Ou seja, se a federação não notificou, entenda se o jogador está bem inscrito. Pois eu acho que é muita coisa a favor dos argumentos do doutor Pasto. Olha, são fortes demais. Eu estou achando que vai dar marxarré no caso. Por isso que vocês haverão de se lembrar que eu disse aqui, quando nós falamos dos outros processos que houve esse ano no TJD, ah não, todo mundo viu que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, isso aí tem que ir lá e punir. Não, quando chega no julgamento, nós não sabíamos desses argumentos do Pasto Fundo. Ah, o Pasto Fundo escreveu mal, tira os oito pontos. A gente tem que pegar o processo, olhar, ouvir e ver o que dizem as duas partes. Por isso que eu sempre penso na posição do cara que julga. Ah, viu, todo mundo viu na televisão, pune. Não, tem que ver o que está no processo. É o que aconteceu no caso do Pasto Fundo, que agora nós estamos nos sensibilizando com os argumentos lançados pelo doutor Rogério Passa do Pasto Fundo. Mesmo que o processo do racismo, e a pena que para muitos é branda, tenha sido completamente desfavorável à opinião pública. A opinião pública é completamente contrária à pena aplicada ao esportivo. Mas como diz o Cacalos, está lá nos autos, os caras têm uma prova aqui, outra ali, outra ali, daqui a pouco julgamento. Agora, a possibilidade, a possibilidade de levantar a pena... Mas o julgamento já aconteceu, desculpe, é que já aconteceu o julgamento e não apareceu nenhuma prova nova. Viu, Pedro? A possibilidade de que possa melar o campeonato, faz-me rir, né? Vou melar o campeonato porque o Internacional tem quase 100% de aproveitamento no campeonato. Justamente nessa hora, pensa em melar o campeonato. A torcida do Internacional não está interessada em que vou melar ou não vou melar, não está interessada em nada disso. Isso não é construído. Isso tem interesse a favor do direito. Não, mas o Internacional está fazendo um, digamos assim, tem uma trajetória irrepreensível no campeonato do Gaúcho, seja importante ou não seja importante o campeonato do Gaúcho, ganha quase todas as partidas, a exceção daquele jogo contra o Veranópolis, ganha todas as partidas com um time de reservas de meninos ou os titulares. Então, agora que vou melar o campeonato do Gaúcho... Não, não é melar a gente... Não, mas levantaram uma hipótese aqui do campeonato do campeonato do Gaúcho. Não, não, é que a gente quer saber... Aí você me deixa um louco. Eu vou te fazer uma pergunta, então, pra ti elucidar a minha dúvida. É a dúvida de milhões de pessoas. Com quem joga o Inter sábado? Joga contra o Cruzeiro. E se o Passo Fundo ganhar o... Como é que faz? Na quinta-feira. Como é que faz? Joga contra o Cruzeiro. E se o julgamento de quinta-dea ganha de causa o Passo Fundo, com quem joga? O jogo está marcado contra o Cruzeiro. Eu tenho que esperar o julgamento, eu não sei o que vai acontecer. Por enquanto está marcado contra o Cruzeiro. O Inter está marcado, é verdade, mas tem um fato novo na semana, que vai ser decidido quinta-feira. Não é o Inter. O Inter não tem nada a ver. O Inter está esperando pra saber com quem é que ele vai jogar. O Inter não está envolvido no caso. O Inter está fora. O Inter joga sábado. Com quem? Eu quero saber com quem. Essa é a dúvida que eu estou... Eu estou na cabeça. Só vai saber na quinta-dea-noite. O Inter está na cabeça. Todo mundo está na cabeça. Só vai saber quinta-feira de noite. E olhe lá ainda. E olhe lá. Esse campeonato tem tudo pra não acabar. Só isso. Tem tudo pra não terminar. Não vai ter campeão, então. Se não vai terminar, não vai ter campeão. Logo agora. Vamos. O que eu vou fazer? O Cruzeiro entraria como terceiro interessado nesse caso? É isso? Porque o Cruzeiro não teve... O Cruzeiro é primeiro interessado. É que se o Passo Fundo ganhar, ele perde a situação dele. Mas o Cruzeiro não tem prejuízo. Esse é o problema. O Cruzeiro fez os pontos. Não, os pontos. Eu estou dizendo que o Cruzeiro vai... Por isso que eu acho que ele é terceiro interessado. O Cruzeiro é interessado... Sem dúvida. ...que o Passo Fundo perca os pontos. Claro. Ele não depende mais de campo, não depende de tribunal, não depende nada. O Cruzeiro cumpriu a parte dele. Jogou as partidas, somou 19 pontos. Agora, eu quero dizer que eu entendo essa manifestação do Kenny realmente preocupado com 100% internacional. Quase 100%. Eu não disse 100%. Eu não disse 100%. Porque se... Eu me ponho no lugar dele. Porque o Grêmio hoje é... O Kenny é líder geral do Gauchão. O meu time é líder geral da Libertadores. Se alguém quisesse melar um jogo da Libertadores, eu ia ter a mesma posição do Kenny. Eu não tenho dúvida. Eu teria a mesma posição. Mas o direito de internacional não será afetado. Não, mas eu estou entendendo a posição do Kenny. Você não termina o campeonato. Eu estou entendendo a posição do Kenny. Se alguém quisesse melar a Libertadores, que o Grêmio é líder geral, eu ia ficar preocupado. O internacional tem os direitos garantidos. Se não termina o campeonato, não tem título. Aí não tem campeão. Essa hipótese do Viennês não terminou o campeonato, então não tem título. Não tem. Mas vai botar essa boca não sei aonde. Mas eu não tenho. Vira essa boca pra lá, rapaz. Eu não estou inventando nada. É que sai daqui e vai pro STJD. Lá vai ser julgado não sei quando. Tem o campeonato do campo, no qual o internacional passeia. Campeonato dos gramados. E o campeonato dos tribunais. Exatamente. Tem dois campeonatos. Exatamente. Tem, Kenny. Aí apela pro STJD. Kenny, tem os dois campeonatos. Se o campeonato do campo que o internacional passeia, o adversário é o passo fundo. Mas o internacional não ganhou o campeonato ainda. Não, não, não. Parece até que o internacional já ganhou. Não é isso. Não ganhou nada. Não ganhou nada. O que eu estou dizendo é que o Inter no campeonato que ele passeia, o adversário não é o Cruzeiro. É o passo fundo. O adversário do campo é o passo fundo. O passo fundo fez 19 pontos e melhor campanha que o Cruzeiro. Mas tudo bem, mas esses jornais estão tudo equivocados. Claro que estão. Os jornais estão tudo equivocados. Mas eu estou te dizendo. O jogo contra o Cruzeiro não sabe. Mas porque não é o campeonato do campo, é o campeonato da federação. É o campeonato do julgamento. O Guerrinha está querendo dizer que se não houvesse tribunal, quem estaria lá seria o passo fundo, não o Cruzeiro. Se o passo fundo não tivesse perdido no tribunal. E olha aqui, ganha, perde o passo fundo quinta-feira e apela para o STJD. Aí tem o jogo do Inter com o Cruzeiro, fim de semana, tudo bem. O STJD, sei lá, daqui 15 dias, 20 dias, resolve que o passo fundo não tem razão. O passo fundo tem razão. E aí joga de novo as quartas de final. Aí eu não sei. Por isso que eu digo, daí mela o campeonato. Eu acho que melou, Galchão. Está indo por esse caminho. Eu só não entendo o seguinte, eu ouvi o doutor Rogério falar também agora ao meio-dia, que ele pediu a antecipação para terça-feira desta questão no tribunal. Que está marcado inicialmente para quinta. Ele queria o julgamento na terça. Na terça, até para ganhar tempo, já sei lá, para... Para logística, né? Então eu não vejo motivo, já que não tem jogo, que amanhã não se faça isso. Isso tem que decidir logo. Tem que decidir logo. E aí tem que ver a pauta do tribunal, essas coisas também. Passa por cima da pauta. Passa por cima e o campeonato. Não é questão de passar por cima, do tribunal também tem a sua organização. O campeonato não tem data, Cacau. Tem prazo, não tem Cacau. O campeonato não tem data. Já houve o recurso, né? Agora é só marcar. Esse é o problema. O campeonato não tem mais data. O campeonato está esguelado. Ele tem jogos... Eu respeito a pauta do tribunal, mas acho que esse é um assunto de urgência, urgentismo. Eu também acho. A preocupação do doutor Rogério Pasta, o que deve ser muito justificada, imagino eu, estou só fazendo um exercício de raciocínio, deve ser em relação ao estatuto torcedor. que tem que marcar jogo com determinado prazo para vender ingresso, decide na quinta-feira. Sexta Federação diz, não dá tempo, vai jogar o fulano. Também. Passa por aí a preocupação dele. Eu tenho outro assunto, é o seguinte. Na hipótese de que o Grêmio perca o jogo para o Nivas, quarta-feira, é quarta-feira. Quarta-feira. 22 horas. Periclita a situação do Grêmio no grupo? Depende, se o Medellín ganhar do Nacional, sim. Eu te responderia assim, Santana. Nesses dois jogos fora, o Grêmio precisa fazer um ponto e está classificado. Nos dois jogos fora, o Grêmio fazendo um ponto e está classificado. E faz três depois no último jogo aqui, está feito. O Grêmio fazendo um ponto contra esse adversário não fará três pontos. É, mas se o Grêmio perder para o Nils, e ao mesmo tempo o Nacional de Medellín ganhar do Nacional de Boa de Fidel, todos terão sete pontos. É como se tudo tivesse começado. Mas aí o Grêmio tem que empatar. Por isso que o Grêmio tem que fazer um ponto. Aí o Grêmio empata com o Nacional de Medellín. É, mas tem que ir lá empatar, né? Sim, tem que fazer um ponto e seis. Mas é evidente que tem que ir lá empatar, claro. O Grêmio tem que fazer um ponto e seis. O Grêmio empata com o Nacional de Medellín. Ele vai a oito, o Nacional vai a oito. Na última rodada, joga Nacional de Medellín e Nils. E o Grêmio joga com o Nacional na arena. Um dos dois dança. Não existe a possibilidade da Melar Libertadores? Não, por enquanto não. Fala isso, o Grêmio é líder geral. Dá para Melar Libertadores? Kenny, eu estou entendendo a tua preocupação com o Campeonato Gaúcho. Entende a minha com a Libertadores. Eu sou líder geral, dei um passeio na Libertadores. Termo que tu usou no Gauchão. Entende a minha preocupação também. Não Melar Libertadores, nem o Gauchão. Deixa tu ser campeão gaúcho, deixa eu ir na Libertadores. Não tem problema. Alain Ruiz ou Dudu? Alain Ruiz. Alain Ruiz. É isso, Santana? Quem? Vai substituir o Zé Roberto? Não, eu por ele, o time e o Derete. Já Derete. Possível também, possível. Lógico. O cara entrou, fez dois gols, fez dois gols. Faz 40 anos que ninguém faz dois gols no Grêmio. O rapaz fez, é titular. Mas olha aqui, ele fez dois gols ontem. O certo é que ele não vai trocar a forma de jogar num jogo que ele vai jogar no mínimo pra empatar. Ele não vai abrir o time, claro que não. O Alain Ruiz é o mais parecido com o Zé Roberto que tem no Grêmio. Mas ontem... Com mais força, com mais vigor. Sim, não. Com chute de fora da área, com entrar na área. Agora, e o Dudu é atacante. Com passagem na Argentina. É. Mas só Santana que o... É chato isso, cara. Mas é que não dá pra deixar dele vai em conta, né? O Derete fez dois gols. Lindos gols. Mas ele entrou já com o Pelotas, que tá caindo pelas caronas, pelas tabelas. Sim, mas o Alain Ruiz também não fez. É que o Santana tá querendo dizer que os outros não fizeram. É muito ruim. O Alain Ruiz não fez. Santana tá querendo dizer, tô traduzindo aqui, que os outros não fizeram dois gols. É. É, o Maxi Rodrigues não conseguiu jogar. Pois é. Tá mal, tá mal. Tá muito mal. Contra o Pelotas, que eu acho que é o pior time do campeonato. Né? Enfim. Não, mas esse Janderete que eu assisti jogando com a camiseta do Fluminense contra o Grêmio. O Figueirense. Figueirense. Ele fez uma partida esplendorosa. Esse é um grande jogador de futebol que tá se adaptando. Isso foi no final do ano... Doze. É, de doze. Ele, pô, os caras deram o pau nele, ele não pipocou. Porque ele começou a fazer graça na frente dos caras e eles começaram a bater. Ele não pipocou, ele jogou muita bola. E eu, olha, esse jogador aí... A grande notícia que eu acho que o Grêmio teve é que o Rodolfo joga. Esse é um jogo que o Grêmio vai precisar muito do Rodolfo. É, e do Werley também que vai jogar com o negócio na mão, né? Ele teve um problema, foi retirado do treino antes, sentiu um problema de joelho. Então, isso é um ganho, né? Eu achava, e até falei no jogo do Grêmio contra o Nils Wild Boys na Arena. Olha, tem que ter cuidado que lá não vai ser como aqui. Esse time do Nils não vai ser bonzinho, bom moço, como ele foi aqui. Eles não fizeram falta, não cometeram falta. Mas isso não é time argentino. Lá eles vão chegar junto e tal. Mas aí, me disseram, quem vê o Nils jogar a todo momento, que ele joga lá na casa dele, como ele jogou aqui. Eu vi esse jogo... Não muda nada, só que ataca mais. Eu vi esse jogo contra o Nacional de Montevideo. O Nils não... Não bate, né? O Nils ficou de poste de bola o tempo inteiro e fez um. Daqui a pouco fez dois, daqui a pouco fez três, fez quatro e tirou o pé. Mas não é como os times argentinos tradicionalmente. Não, não é, não é. É correria, é patada, chega junto. Não. Mas verei, verei, tem uma coisa que favorece o Grêmio. Eles têm o Heise, que tem trinta e seis. O Maxi Rodrigues, que tem trinta e sete. O Trezeguiê, que tem trinta e sete. Tem cinco, seis veteranos, certo? Que se o Grêmio sustentar o primeiro tempo contra eles e imprimir a velocidade da juventude e do bom preparo físico, o Grêmio é capaz de ganhar deles. Eu sou pessimista, eu acho que não tem maneira do Grêmio empatar sequer esse jogo. Eu sei. Eu sou pessimista. Eu sei. Por quê? Porque eu cotejo as possibilidades de ambos os times. E o Nils é incomensuravelmente melhor que o Grêmio. Mas o futebol... Não, mas não é tanto. O futebol... É? Não. Como? Onde é que tu viste isso? Na arena. Na arena? É. Jogaram a pouco. Eu achei que o primeiro... Foi o Grêmio que ganhou quatro gols. Jogaram a pouco. Eu achei que o primeiro tempo o Nils foi bem melhor do que o Grêmio. Sim, mas não deu um chute no gol do Grêmio. Esse é outro problema. Ele não veio pra dar chute. Ele veio pra não perder. Bom, mas aí... Libertadores tem isso. O Grêmio... O Grêmio... Cacalo, o Grêmio... O Grêmio... O Grêmio... Mas aí é muito fácil ganhar. Jogar só pra não tomar gol e matar 0x0 e festejar. Cacalo, o Grêmio quarta-feira vai ser o Nils que foi na arena. Não. Não é abdicar do ataque como o Nils abdicou do ataque. O Grêmio não dá cinco chutes no gol do Nils. Eu vou te dar essa barbada pra ti. Não dá cinco? Basta dar um e fazer. Pois é. O Nils deu um e errou. É isso. Se o Barcos fizer dois gols, o que vai fazer? Apoio. É isso. Porque ele joga pelo empate, serve. Se o Barcos fizer dois gols, o Grêmio é campeão da Libertadores. Serve. Apoio inteiramente. Serve. O empate serve. Vocês são muito pessimistas. Vem cá, se o Nils empatasse em Porto Alegre, tu acha... Sabe o que ele tava fazendo nessa hora? Um churrasco. Churrasco. Claro. Ele veio pra isso. Não, ele perdeu pro Grêmio. Perdeu pro Grêmio aqui. Ah, empatou, Guedes. Empatou, Guedes. O Nils empatou. É, o Nils empatou. Exatamente. E fez o churrasco. Fez o churrasco. Foi lá no churrasco. É o que ele queria, Cacau. O Grêmio sabe o que é que o Grêmio faz? O Grêmio nem vai jogar contra o Nacional de Medellín. Pedro. Dá VO. Porque pega o Nacional aqui e faz o Nacional. Eu entendo essa discussão e é perfeitamente inteligível essa discussão. Futebol é o único assunto, talvez, existente no mundo que não admite unanimidade. Não admite unanimidade. Graças a Deus. Reuni três pessoas em torno de uma mesa. Estávamos desempregados. Ou reuni cinco pessoas em torno de um bar, no centro da cidade, lá no mercado. Não vai haver unanimidade. Ontem, por exemplo, o Elton Paulista foi o autor do golo do Internacional, da vitória do Internacional. Perfeito. O centroavante marcou o golo da vitória do Internacional. Mas eu vi o Elton Paulista muito discreto na partida. Ele fez o golo. Mas jogou muito pouco. Mas é só o que ele sabe fazer. Porque tu não tens durante toda a partida nenhuma conclusão a mais do Elton Paulista? Não tem. Não tem. Nenhuma conclusão. Aí eu vou. É aí que eu quero chegar. Mas tem um lançamento que ele deixa o Sacha... Não, o Ailon. O Ailon dentro da cara do goleiro. Foi as duas jogadas da partida. Foi as duas. Chega, né? Aí é o seguinte. Pois é. Aí fez o golo. Eu vou nas notas. As notas atribuídas a ele. Ele tem nota sete. A maior nota do Internacional. Eu, se fizesse as notas, eu não daria sete. Porque ele não merecia sete. Apesar de ter feito o golo do Internacional. Ah, mas fez o golo. Foi melhor em campo. Não, não é assim. Eu, por exemplo, vi esse jogador antes, o Alan Rush, desse lateral esquerdo do Internacional. Fez uma magnífica partida ontem. É verdade. E não tem. Não tem essa nota. Porque não fez o golo. Então basta que o cara faça o golo e não jogue nada. Não estou dizendo isso, que ele não jogou nada. Mas ele foi discreto, o centroavão Internacional. Apesar de ter feito o golo. Mas que nós discutimos aqui. Então nós não temos unanimidade em nada. E nada. Mas o centroavão Internacional, onde teve uma atuação prejudicada, principalmente no primeiro tempo, que o Inter não teve armação. A bola não chegava. O Inter não adorou no segundo tempo. O centroavante, quando a bola não chega, ele está morto. Como é que ele vai concluir? Ela não chega. A gente quer o centroavante para quê? Para fazer o gol. Em qualquer time é isso. Agora, para fazer o gol, ele tem o gol. Esse guri que fez o cruzamento, desculpe, esse guri que fez o cruzamento, Murilo, que fez o cruzamento, tinha entrado quatro minutos antes, ele tinha entrado e faz o cruzamento para o gol. Agora, o Inter é estranho. Quando joga o time titular, joga com um volante. Quando joga o time reserva, com três. Três volantes. Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Quando joga o time titular é com um, ou joga o time reserva é com três. Eu vou parar aqui. Eu vou parar. Hoje é o último dia aqui que eu prometo. Não vou elogiar mais o Igor aqui. Foi bem no jogo. Foi bem no jogo. Momentinho. Vou dizer por que eu não vou elogiar mais ele. Melhorou bastante, né? O Abel Braga encheu o Igor de elogios. Justamente. Foi bem. Merecidamente após o jogo. Aí eu vou olhar a nota, Cacalo. Dada, atribuída ao Igor. Tu também está brigando. Que é de Santana do Livramento. Estou brigando, sim. Eu digo mesmo. Estou brigando com a imprensa. É? Aí, porque é de Santana do Livramento. Ele e o Vortman brigando com as notas. Momentinho, momentinho. De Livramento o cara atribui nota pequena. Baixa o Igor. Então, a pessoa que faz isso não viu o jogo. É que é o jogo. Não viu o jogo. Então, vou dizer mais. Vou dizer mais. Qual é a nota que atribuíram o Igor? Não, sei lá. Dois, um, sei lá. Não, não. Não foi. Cinco, cinco, cinco. Tá. Aí é o seguinte, Guerrinho. Eu acho que o time do Internacional, o time do Internacional, o meio campo do Internacional para ser um meio campo seguro. E vou dizer isso aqui pela última vez. Ter um meio campo seguro tem que ter como primeira função do meio campo o Igor. E depois os outros jogadores. Porque é o único que tem. E depois os outros jogadores. Porque é um cara de marcação. E você não quer uma marcação forte no meio campo. O Igor é quem faz isso no Internacional. O Internacional começou o jogo com o meio campo Igor, João Afonso e Gladstone. Aí daqui a pouco o Gladstone vai ser o armador. Não tem, mas mínimo cacoete. Eu já vi várias pessoas ajudarem a nascer uma criança, mas não são obstetras. Não adianta. Não é dali. A função não é dele. Deixar para fora todo mundo. Não é dali. A minha mãe foi parteira durante muito tempo, mesmo sem ser obstetra. Fez muitas crianças nascer no bairro da Glória na década de 50. Bom, aí tu bota... Tá te ouvindo nesse momento e confirmando. Não, mas quantas vezes nós lemos aí que os brigadianos ajudam a nascer. E não são obstetras. Não, não são. Eles quebram o galho. É diferente. Bom, aí tu bota o João Afonso no primeiro tempo. Foi o jogador que mais se adiantou. Que mais chegou. Ele não tem esse cacoete. Não, não sabe. A bola sofre no pé dele e começa a funcionar. O cara não tem nada que ver com isso. Aí tu dispõe o meio campo. Como é que foi o meio campo? Perdeu o meio tempo. Não jogou nada. Nada. O Caio vinha jogar no meio campo, vinha tentar pegar a bola, levava um encontrão, caía. Ele não tinha espaço para jogar. O Sacha do mesmo jeito. E aí o centroavante, coitado, tá vendendo picolé lá na frente, conversando com os caras, porque a bola não chega. Eu vou te dizer mais, Guedes, desse jogo de ontem, porque a gente costuma ver, tu costuma ver o teu time, o time da tua preferência, mas tem que ver também. Gostei muito do número 10 do Lajadense. Pois é, eu vou te dizer o seguinte, esse cara que eu elogiei agora, esse jogador, eu vou dizer uma coisa para ti, se eu fosse empresário, se eu fosse empresário, eu apostaria nesse jogador. Excelente jogador de futebol, o Cleverson é esse. E ontem ele deixou de fazer um gol, ele deixou de fazer um gol, Pedro, houve uma falha do Muriel, depois do Muriel se recuperou, é verdade, mas ele quase fez um gol, assim. O Muriel fez um monte de defesa. É, então no primeiro tempo esteve ruim para o Internacional, muito em função da atuação desse jogador chamado Cleverson. Eu vou dizer para vocês, com toda honestidade, eu estou louco que termine o gauchão, porque tem muito time ruim, tem muito jogador ruim, tá muito, tá difícil tu ver o jogo. Tu entrou na Copa do Brasil, o Remo é pior que eles. É, essas primeiras fases, tem razão. O Grêmio Internacional não toca seis neles aí. E o Inter tocou seis no Grêmio, caminhando na casa dele. Essas fases iniciais da Copa do Brasil, é isso aí mesmo, é o gauchão piorado. Eu não estou enganado, esse Cleverson é jogador oriundo da base do Grêmio. Alguém me ajude aí, por favor. Batata Pimentão manda dizer que o placar de Inter e Lajadense foi magro porque o técnico do Lajadense é Daitz. Pera, um momentinho, né? Um momentinho. Foi sativiado, né? Não, mas só isso aí. Empate pênalti direto, em caso de empate. Não, tem prorrogação de 30 minutos. Sábado, bairro, domingo? Daqui por diante. Terminou a frescura. Ótimo. Tá? Direto para os pênaltis. Novo Gimo Protecolor UV, acabamento à base d'água de alta durabilidade para madeiras. Gimo Protecolor UV não tem cheiro e possui secagem de apenas 4 horas entre de mãos. Disponível em 6 cores, resistentes a sol, chuva e maresia. Produto Gimo, qualidade comprovada. Promoção volta para casa do Meneiro, 250 mega ofertas que valem bônus de desconto para a próxima compra. Tudo em 8 vezes sem juros e em todos os cartões. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Záfaro e Bourbon é economizar é comprar bem. Você está ouvindo e vendo sala de redação no radiogaúcha.com.br para Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista e Blackbird, o seu energético. Vem aí o Momento Bairrista! Fim de uma era! Sandro Sotili se aposenta e gaúchos perdem o Pelé dos Pampas. Esta e outras, encontras do Bairrista.com. Não sei se apelar dos Pampas, mas todo respeito a Sandro Sotili, né? Um jogador com 20 anos de carreira, por muitos clubes, muitos gols. Uma lenda do futebol do Rio Grande do Sul. Parabéns por tudo que você fez, Sandro Sotili, que é uma figura humana maravilhosa. Um jogador profissional que nunca se meteu em encrenca. Ele só se metia dentro da área para fazer gol. Era o negócio dele. É uma figura respeitável, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Uma grande figura. O Bairrista de Olí, na essência de vida, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação ouro e prata, seu destino é Ribeira. Seu destino é Livramento, né, que é Libraga? Santana do Livramento. Santana do Livramento. A capital cultural do Mercosul. É. A terra da RCC. Seu destino é ouro e prata. Tá, voltamos em três minutos. A ouro e prata leva você até os bons preços de Ribeira. Aproveite o serviço bate-volta de ônibus. Saídas regulares de Porto Alegre nas sextas-feiras com retorno no sábado. Por apenas dez vezes de R$ 13,89. Com café da manhã e translado até os free shops. Para mais informações, ligue 0800 0516216 ou acesse ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é ouro e prata. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 14 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, jornalismo, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br barra MBA. Faça MBA na ESPM. Aproveite as últimas unidades do mais novo empreendimento a beira-mar, em Capão da Canoa, pronto para o verão. Residencial Deville, na Avenida Moema, 3033, a beira-mar. Visite os decorados. Acesse nasale.com.br ou ligue 5199-814415. Nasale Incorporadora. Conceito em viver o melhor. Existe uma razão pra querer te ver feliz, todo lojista sabe que pode contar. Com um amigo preparado, muito mais que um atacado, nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem, vem que é real. Real Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e Bairro Anchieto em Porto Alegre. Vem, vem que é real. Segurança é o que você encontra quando entra na Excélsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com o padrão Excélsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excélsior. Rode Pirelli. E pague rodando. Blackbird é energia. Na balada, no seu dia. Blackbird é energy drink. Blackbird é o que eu queria. Blackbird. Levanta seu astral. Fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Blackbird. Vem para o Blackbird. Vem para o Blackbird. Vem para o Blackbird. Vem. Blackbird é energy drink. O seu energético. Blackbird. Blackbird é oito minutos. Estamos de volta. Lembrando que a hora certa é da Excélsior. Rode Excélsior. Rode Pirelli. E pague rodando. Temperatura que é de vinte e um graus. da cooperativa Santa Clara, mais de cem anos, na mesa dos gaúchos. Alguns torcedores que escrevem aqui para o programa, que estão nos assistindo, nos vendo no rádio gaúcha.com.br. Eulálio Dreher Guerreiro, que é colorado, diz que quer ver a minha sogra no meio de quatro velas, se o Grêmio não perder as duas lá fora. Ele quer matar a véia de qualquer jeito, né? O Luiz Idel diz que Paulo Santana, tomando todinho, ele é demais. Até tomando todinho. Beleza. Viste que legal? E o Danielmo e Catiane Vacari, o Inter passa pelo interior do Rio Grande, pois não tem passaporte para ir mais longe. O que você achou dessa manifestação aqui? Ah, tudo bem, né? As pessoas fazem e dizem o que querem, né, Pedro? Dizem o que querem, né? Tá certo, tá certo. Mas Santana, tu tá, então, pessimista em relação ao jogo de quarta-feira? Eu porque fiz o cotejo no jogo da arena. Também me explica esse teu cotejo aí. Eu achei o estudiante muito melhor que o Grêmio na arena. Mas não é tão melhor que o Grêmio. O Grêmio é que perdeu de ganhar um jogo, Santana. Sim, mas era... Já não teve uma chance de fazer gol. Mas tu tá falando num jogo da arena, eu tô falando do jogo de lá. A minha perspectiva pro jogo de lá. Eu entendo, eu entendo. Tô temeroso, tu entende? Vai ser mais difícil. Tô temeroso. E outra coisa, se o Grêmio perder lá, vocês já disseram que encaroça todo o grupo. Seu nacional de Mendelino ganhado, o nacional de Montenegro, cujo jogo é em Uruguai. Essa é a vantagem que ganhou, Santana, que o Grêmio... O Grêmio... Só precisa mais um ponto. Fora, fora de casa. Fora, fora. A vantagem... Precisa mais, mas é meio atrevido. A vantagem do Grêmio é que o Grêmio conseguiu uma coisa que os outros precisam ainda conseguir. Chegar no 7. Não, não. Venceu o nacional fora. Ganhar do nacional fora. Ganhar do nacional do Uruguai. O diferencial foi esse até agora. Ah. O Grêmio ganhou do nacional fora. Os outros precisam ganhar. Eles jogam os dois lá, em Montevideo. Eles precisam ganhar. Acho que é. Porque se não ganharem, bom, se não ganharem... Mas qual foi a outra que o Grêmio jogou fora? Não, o Grêmio só jogou uma fora. Só que eles não enfrentaram o nacional fora. Mas então, Guerrinha, partindo desse raciocínio, exagerando um pouco talvez, o nacional de Montevideo não tá fora ainda. O nacional tá por causa da pontuação, Cacarinho. Não, ele tem uns... Ganha as duas lá na sua casa. Faz a 7. Ganha do Grêmio e Porto Alegre, vai a 10. Mas, pô, mas vem cá, aparelho. Matematicamente não tá fora. Matematicamente não tá fora, certo? Aí o Garcia pega os outros. Mas vem o seguinte, tem que dar uma combinação de todos os resultados. Ele já não depende só dele, também, com o ponto. Mas ele mesmo já tá largando. Vem cá, me diga uma... O Grêmio, mais do que empatar, o Grêmio tem que... Porque, segundo o pessimismo do Santana, o Grêmio pode perder. E pode. O Grêmio tem que secar esse jogo de Montevideo. Mas, Pedro, eu acho que não, Pedro. Eu acho que não. Eu acho que o Grêmio só depende dele. Só? Não, claro. Só depende dele. Isso não dá. Não, mas ele tem que fazer pontos, senão não classifica. São dois jogos fora de casa. É porque o Grêmio... Bata um. É porque o Grêmio depende dele. Que eu acho que vai encaroçar. Ah, não. Tu não tá acreditando é no Grêmio. Que nós vamos fazer um cálculo aqui. Não, eu acredito nos adversários que são fortes. Essa era a fase, o grupo mais forte da Libertadores. Paulo, Paulo Santana, não entendo essa tua descrença em relação ao Grêmio. Não tô entendendo. Mesmo tu sendo pessimista. Não. Porque o Grêmio tem a melhor campanha de todos da Libertadores. Não, por enquanto... Então muda a tua descrença um pouquinho. Melhora. Não, não é que eu tenha descrença no Grêmio. Você já é mais otimista. É que eu tenho crença nos adversários do Grêmio. Mas tu mesmo dissesse que é o grupo da morte. Exato. O Grêmio é o líder não só do grupo da morte, como... Vou usar o termo do... É o melhor da Libertadores. Vou usar o termo do que ele passiona a Libertadores. É o melhor de todos. Sim, mas quantas jogou na areia no Grêmio? Jogou duas. Aí é que tá. E ganhou fora. Aí é que tá. Mas ganhou fora do fraquíssimo nacional. Não enfrentou os outros dois que são os inimigos, Cacalo. Entende isso, pelo amor de Deus. Eu entendo, mas o Grêmio tem mais um jogo contra esse fraquíssimo dentro da arena. Por isso que eu digo... E praticamente sela a classificação. Não, não, Virenha. Tá certo. Um ponto fora. Agora, se o Grêmio perde pro News quarta-feira... Se ele perde lá na Colômbia também, é bom aí. Mas se o Grêmio perder todas... O Grêmio perder... Pedro, se o Grêmio perder todas, tá fora. Não, não. Vocês falaram de uma vantagem que o Grêmio tem, que é ter ganho do Nacional e Montevidéu. Ele já fez essa parte que os outros não fizeram. Agora, eu vou falar de uma desvantagem que o Grêmio tem e que os outros dois adversários não têm. O Grêmio jogou duas partidas em casa e os outros jogaram só uma. E o Grêmio... Não, o Medellín jogou duas. Duas. Não, o Medellín empatou com o Nacional em casa. Pior. Pior. São três os candidatos a duas vagas. São três os candidatos a duas vagas. O problema do Grêmio é que as pessoas não estão percebendo. É que os outros dois adversários do Grêmio são três. O Grêmio tem que pegar fora de casa. Este é o problema. Mas, Santana, vamos fazer um exercício. Entenda. Santana. Entenda. Faça um exercício de raciocínio, Santana. O Grêmio perde as duas fora. Joga contra o fraquíssimo que tu definiste assim, esse Nacional de Montevidéu, no Olímpico. Ganhou fora dele. Vai ganhar aqui. Vai para dez pontos. Dez pontos quase está classificado também. Pois é, mas quase. É, mas quase. É, mas quase. É, mas quase. É perigoso. Quase. Se os dois... Olha aqui, se o Grêmio... Quase. Eu disse quase. Se os dois adversários diretos do Grêmio fizerem o que o Grêmio fez. Sim, empato na última. Ganharem do Nacional. Joga no mole a última. Já complicou tudo. Joga no mole. Joga no mole a última. Joga no mole a última. O Grêmio corre esse risco. O Grêmio, além de depender só dele, o Grêmio depende só dele. Mas não vamos exigir num campeonato como esse que dê tudo errado para o Grêmio também. Eu também acho. Todos os resultados errados para o Grêmio. Eu também acho. Deixa umzinho só da sorte. Também acho. O Grêmio, além de depender só dele, o Grêmio também está com a esperança no Nacional de Montevideo que joga em casa contra os dois, que pelo menos tire um ponto de um deles. Cacalo, a lembrança apenas é porque o Grêmio enfrenta fora de casa, em sequência, dois adversários postulantes na vaga. O Grêmio, deixa eu botar um argumento aí. Isso aí, isso aí, está me tomando o argumento que eu já dei. Está me tomando o argumento que eu já dei aqui. É que eu estou repetindo. O Grêmio enfrenta fora... Está plagiando, está plagiando. O Grêmio enfrenta fora de casa, esse é que é o problema. Os dois candidatos... Os dois adversários. As duas aulas. O Grêmio só não é melhor, talvez até seja igual, que o News Old Boys. Dos outros dois ele é melhor. Por que que não é melhor? Até pode ser melhor, Cacalo, mas eu estou dizendo para confortar e para ser bem realista, para não ser ufanista nem nada. O Grêmio é melhor que esse nacional da Colômbia, que empatou em casa com o nacional de motivo dela. É melhor, é melhor. Só que nós já fomos à Colômbia algumas vezes e vimos o Grêmio ser eliminado lá. Eu me lembro de duas, pelo menos. Mas lá tu viu o Grêmio ser campeão também, Pedro? Como vocês estão com medo? Não, nessa eu não fui, cara. Lá em Medellín tu viu o Grêmio ser campeão. Santana foi lá e viu o Grêmio ser campeão lá em Medellín. Eu estava lá. Estava lá. Dois. Não, eu só estou lembrando que são jogos difíceis e concordando que com um ponto, um empate. E até disse mais, até se o Grêmio segurar bem o primeiro tempo, o time do New Old Boys é um time de velhos e o Grêmio é um time de jovens e muito bem preparados pelo Marcelo Jean. Daqui a pouco o Grêmio ganha deles. Eu acho que o Grêmio... Eu estou com um cutuco muito ruim. Eu estou com um cutuco muito... Tu está sempre com um cutuco ruim quando o Grêmio joga. Eu não sei por que esse troço. É pessimismo. Ancestral. Pessimismo. Não adianta. Eu acho que o Grêmio decide a vaga quarta-feira. Isso é o que eu penso. Eu penso o seguinte do Grêmio. O Grêmio com um ponto fora... Um ponto fora da classificada. Está classificado. Com três pontos fora, é o primeiro do grupo. É o primeiro. É o primeiro do grupo. E com nenhum ponto fora, vai se agarrar no Nacional de Montevideo. É isso aí. Mediador. Meu mediador. Meu ilustre mediador. Eu quero te dizer o seguinte. Dois fatos me desagradaram no jogo do Inter na chamada Arena Alviazul, em Lajeado. O primeiro fato que me desagradou é ver o Internacional entrando novamente em campo com a camisa amarela. Não gosto daquela camisa amarela e respeito quem tem opiniões diferentes. O Internacional não pode entrar em campo com a camisa amarela. As cores do Internacional são vermelho e branco. Vermelho e branco. Então para com esse negócio de camisa amarela. É um jogo especificamente... Sobre isso, Kenny. Sobre isso. Sobre a camisa amarela. Não. Sobre a camisa amarela, eu quero mais uma vez concordar com o Kenny e fazer um apelo à direção do Grêmio. Não jogue com outra camisa que não seja o azul, o preto ou o preto. Que o Grêmio não bote amarelo, nem verde, nem roxo. O Grêmio é um clube centenário. 110 anos. Azul, branco ou preto. Azul, branco ou preto. Não bota a camisa amarela que é imitar a seleção brasileira. Então eu estou cedendo espaço ao meu conservadorismo. Não importa que me chame de conservador. Porque na medida em que eu vejo os fatos que se sucedem na sociedade brasileira, eu sou cada mesmo mais conservador. Na medida em que eu vejo os fatos que se sucedem na sociedade brasileira. Que são fatos desprezíveis. Não, Pedro. E a outra coisa que me desagradou ontem foi o preço dos ingressos. O preço dos ingressos. Tem alguma coisa errada nisso. Um público pequeno, um público diminuto para o jogo, não pode, de repente, cobrar 50 reais pelo ingresso num jogo de campeonato. Tem alguma coisa errada nisso aí. E eu quero me insurgir contra isso. São os clubes que... É demais para o torcedor, rapaz. São os clubes que marcam o preço. É demais para o torcedor. Você sabe quanto foi a renda do jogo Grêmio e New World's Boys? 2 milhões e 400 mil. Agora eu pergunto, quem é que pagou a arbitragem, as taxas, etc, etc? Quem é que ficou com a renda? A OAS. Toda. Toda. Agora eu pergunto, quem é que pagou a arbitragem, as taxas todas do jogo, quem é que pagou? 100 mil reais, mais ou menos. Não vai a 100 mil reais isso. Eu tenho informação de que a OAS para o Rio Grande do Sul está mudando de direção. Já mudou? Não. Está mudando. Pela terceira vez, então. Está mudando. Eu tenho essa informação. Santana, tu tens informação também que está cada vez pior a relação do Grêmio com a OAS e que provavelmente... Vai melhorar com essa mudança. Tudo bem. Mas com essa, com o que está aí, o Olímpico não vai ser derrubado até dezembro. E aí, como é que fica esse troço? Por que o Internacional escolheu jogar no Beira-Rio contra o Cruzeiro? Por quê? Não, porque não escolheu. Não escolheu. O Internacional não escolheu. Liberaram para esse jogo. E aí, como aconteceu depois do jogo? O Internacional escolheu. Não, não, não. Se ele quiser jogar em Nova Buda e joga. Não, joga, mas ele vai fazer mais terça. Ele quer jogar na casa dele. Só que agora... Então, foi o Internacional que escolheu. Mas no outro jogo, se o Internacional passar de fase... Porque os bombeiros... Não vai ser Beira-Rio. Foi justamente isso que aconteceu depois do jogo com o Brasil de Pelotas, recentemente. O Inter jogou e disse, ah, nós vamos voltar a jogar aqui os bombeiros. Não, agora não. Agora dá uma parada que nós temos que vistoriar mais coisas. Esse é o problema. Eles querem tempo para seguir vistoriando. Não tem outro, Guerrinha. É que tem a festa, a festa de inauguração. É, tem que botar negócios lá. E o estádio precisa ser entregue antes para armar tudo lá. Aliás, a FIFA... A FIFA, às vezes, eles também dizem uns troços que a FIFA não proibiu. Pediu que não tivesse nenhum jogo nos estádios e tal. Nem um show. Show, show. É um show. Pergunta. Aí o Inter tem a festa dele. Pergunta, pergunta. A FIFA vai proibir. Vocês vão achar muito curiosa e proveniente a minha pergunta. Pedro. Até o final do campeonato, o Grêmio garantiu que vai jogar na Arena. O Grêmio Gaúcho? É. Isso aí. Hein? Não. Tem a solta. Ah, não, não, não. Garantiu. Então, como é que? Não, o jogo final, se o Grêmio for a final e o Inter for também, o jogo final é no Beira-Rio. É um jogo só. É a única chance. São dois jogos. A final são dois jogos. Se são dois, não é no Beira-Rio. Primeiro é na Arena, a segunda é na Arena. Ah, bom. Então, é isso que eu quero saber. Informação que eu recebi também. Se houver uma final, Grêmio Gaúcho. Haverá um jogo na Arena. No Beira-Rio. Primeiro na Arena, depois na Beira-Rio. E outro jogo na Arena. Informação que eu recebi, porque parece que havia alguma dúvida em relação a isso, me passou o senhor Zélio Oxman a informação, que agora, a partir de agora, nos mata-matas, é direto pênalti. Não tem prorrogação. É o que eu queria saber também. É pênalti. Essa foi. Mas eu acho que não tinha prorrogação. Vem cá, hoje nós estamos na internet. Alguém suscitou isso. Eu acho que não, sabe por quê? Porque tinha aquele negócio, os pontos seguem sendo computados. Falta. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio joga agora, o Grêmio está com a mesma pontuação do Brasil, de pelota. É a mesma pontuação. Falta. O Grêmio empata com juventude no tempo normal e o Brasil ganha? Pergunta. O Brasil fica com a melhor campanha. Indagação. Então não tem problema. Na finalíssima, são 180 minutos. Sim. Empatados, vai para a prorrogação ou não vai? A informação é que é pênalti direto. Depois de 180, pelota. Essa é a informação. Essa é a informação que é. O Dida tem que trabalhar, né? Tem pênalti. Ó, estamos vendo vocês pela internet aqui no Maranhão. 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 Ah, esse aí é o meu cunhado que faz parte da Força Nacional. Aí eles ficam vendo lá. Maranhão, é. Tem um alagoando lá que toma chimarrão, que quer vir para cá, que é gaúcho e tal. Tem até isso. Esse é o Sala no Mundo, né? E eles estão nos vendo lá. O som e imagem. Som e imagem, é. Eu estou impressionado com essa informação aí de que essa OS, essa empresa de construção, ficou com a renda do jogo do Grêmio e do Nilson. Essa informação é realmente preocupar muito os gremistas. Mas você faz parte do contrato. Não, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, Cacalha. E aí qualquer pessoa poderia fazer. Eu não conheço o contrato, eu não sei, não me interessa muito por isso. Mas a pergunta é a seguinte. Como é que o Grêmio paga as suas contas? Como é que paga o seu jogador e os seus atletas? Na medida em que essa empresa fica com todo o dinheiro, daqui a pouco ela vai ficar com o dinheiro lá dentro da Argentina, vai ficar com o dinheiro da Argentina lá? Eu não entendo como é que o Grêmio paga. O Grêmio tem quadro social, o Grêmio tem venda de jogadores, o Grêmio... Receita de televisão. Televisão é do Grêmio, né? Isso é do Grêmio. E no galchão? Se houver dois granais de quem é a renda? Da Arena e da Porto Alegre. É como hoje, o Grêmio Internacional jogou em Lajado ontem, o mandante é o Lajadense. O Inter fica com 30% da renda. Que negocinho bom esse, né? É o segundo grande negócio que o Grêmio faz, o primeiro foi a SL, agora fez a Arena. É, eu não sei. Eu não faço, eu repercuto o que os gremistas oficiais falam do contrato. Porque eu não sei. E se eu ler o contrato, eu não vou entender nada também. Tem que ser do ramo. Agora, como é que tu vai construir uma Arena se tu não tem dinheiro? Ah, tu constrói para mim. Claro, mas aí tu vai Grêmio e cobrar. O que levou o Grêmio no contrato para entregar para uma construtora a administração dos jogos do Grêmio? O que levou o Grêmio a fazer isso? Olímpico, Olímpico. O Grêmio deu Olímpico. O Grêmio deu Olímpico. Deu, deu, deu. Que até agora não foi demolido e eu não entendi porquê. E não será, Santana. E não será. Fazer troca de chaves. Como a Arena não estaria em tese definitivamente pronta, não houve a troca de chaves. Algumas pessoas muito influentes, muito chegadas no presidente, me juram que este ano não tem esse negócio de baixar o Olímpico. Não tem. O Grêmio segue no Olímpico até o final do ano. Não tem nada mais no Olímpico. O Olímpico está virado em escombros. Não, não, não. A direção do Grêmio está no Grêmio. A direção do Grêmio está lá. A direção está lá. É o que resta. É o terreno onde a Oeste está. O Grêmio está treinando lá, o Grêmio. Hoje de manhã treinou lá, o Grêmio. O Oeste não consegue tocar o empreendimento imobiliário dela enquanto não resolve isso. Agora o Cacalo não pode ser incoerente, né? Porque o Cacalo nunca... Faz-se justiça ao Cacalo. O Cacalo nunca quis a demolição do Estádio Olímpico. Na medida em que o Estádio Olímpico não está sendo demolido, o Cacalo está satisfeito. O Cacalo está satisfeito. O Cacalo quer a arena de graça. Eu e o Santana choramos... Ele quer ganhar a arena. Todos os gremistas. Eu não. Eu e o Santana choramos juntos aqui contra a demolição do Estádio Olímpico. Eu é diferente. Eu sou diferente, Cacalo. Desculpa. Eu gosto até de migualate. Mas eu não queria que o Grêmio se mudasse para a arena. Pois é. Pior do que eu. Olha aí o rolo que está dando. 1,5,6. Quem pega o adversário mais difícil nas quartas de final? O Inter, que enfrenta o Cruzeiro, 34%. O Grêmio, que enfrenta o Juventude, 66%. O nosso Salon Line, ele vem para a Real Atacado. Novidades que viram um lucro para o lojista. E Blackbird, o seu energético. Mais uma vez, a Ruder é a empresa de segurança mais lembrada pelos gaúchos. O Top of Mind é um orgulho para nós. Obrigado pela confiança. www.ruder.ruder.com.br Promoção volta, contudo, Car House, Etios, X-Ret ou Sedan, em 48 vezes, com IPVA grátis e parcelas a partir de R$ 399. Termina aqui o Sala de Redação. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vem aí, Gaúcha Repórter, com o Leandro Stout. Nós voltamos amanhã. Tchau, fui. Agora sim. Beijo.